Vou aproveitar pra jogar que nem os caras me ensinaram ali, ó. Faz assim, ó. Você acha um canto bem escuro e fica parado. É isso. Alguma hora vai passar alguém aqui e eu vou matar esse cara, bro. Ah! Viu? Eu falei pra vocês, mano. Essa é a estratégia. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Moleque, o vídeo de hoje é o seguinte. Hoje nós vamos dar uma de ploplayer. Ploplayer. Sabe aquele cara que joga de M4? Com duas C4? Que acha que é pica? Pois é. Vai ser isso. Bora fazer uma classe aqui. Eu nem sei classe de M4, mas sinceramente você não precisa nem saber. Porque você mete qualquer coisa aqui e o trem já vira deusa, né? Moleque, vou fazer uma classe aqui. Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Eu não faço a menor ideia. Botando uns bagulho e nada a ver aqui, ó. É isso aí, mano. M4 você não... M4 você não precisa saber o que tá acontecendo. Só vai, mano, ó. Essa é a classe. Não copia porque eu não sei fazer. Bora meter um Snake Shotzão aqui. Metei a C4zinha. Duas C4. E é isso aí, mano. Acabou a minha dignidade. Já era. Cara, eu vou dar uma opinião que é um tanto quanto impopular. Que eu sei que muita gente usa essa desgraça. Mas C4... Você não precisa de... Você precisa de zero habilidade pra você jogar com isso aqui, saca? Peraí, dá licença. É tipo, você não sabe onde os caras estão. Você não quer olhar. Você não tem nenhuma estratégia. Você tá com a C4... E explode. É isso. Inclusive levei um cara agora, véi. Cara, sério. Eu tenho um espaço no meu coração guardado pra odiar a C4, véi. Não tem como. Nossa, eu não dou conta, véi. Tipo, a Claimor... A Claimor é uma desgraça. A Claimor é uma desgraça. Mas pelo menos você tem que botar num lugar estratégico. Você bota ela lá e fala... Não, aqui vai matar alguém. Alguém vai passar aqui. A C4 não, véi. A C4 você não precisa fazer porra nenhuma. Eu sou bom. Sou pló player, véi. Ó o pló. Ó o pló player. Olha só como eu sou pló player. Puta merda. Tava o time inteiro ali, mano. É engraçado porque, tipo assim... No... No COD, a gente tem um... Como se fosse um código de conduta, saca? Sempre teve. Que tipo assim... Os outros jogos, isso não acontece. Você tem sempre uma parada que é muito forte. Tipo, Rainbow Six. Você tem uma arma que é muito forte. Eu tô dando um exemplo, mas não é assim que funciona. Tipo, vou dar... Tá, vou dar um exemplo melhor pro Rainbow. A mira, a COG, na Ash. Era forte pra caralho. Todo mundo abusava daquilo, saca? Tipo, todo mundo só usava aquilo o tempo todo. E isso é estranho porque aqui no COD não é assim, saca? Aqui tem um código, tipo... Se você usa isso, isso é um merda, meu irmão. Eu acho isso muito interessante, véi. Tipo, granadeira, doze de fogo. Não é todo mundo que tem as caras de ficar usando, saca? Isso é uma loucura, né? Ó. Uuuuh! Nossa, eu fiz uma cagada agora que eu taquei... Nossa, burro, burro. É porque eu não uso C4 aí. Eu acho que você aperta o mesmo botão pra acionar, né? E na real não é, você tem que apertar quadrado. Uuuuh! Pro Player! Vem aqui que eu vou matar todo mundo, burro. Bru, meu cadeia é 3.5, meu. Eu não tô ligado, mano. Eu vou matar você, eu vou matar sua avó. Bru, eu vou matar todo mundo que eu tô participando do campeonato, tá ligado, brro? Venha no meu pixel. O pixel do Pro Player! Venha no meu pixel do Pro Player! Nossa, vai passar um cara aqui, bro! Eu sou muito mestre, cara. Eu tava prevendo. Olha isso! O cara nas minhas costas, bro! O meu fone! Uh! Moleque, o cara tava... Oh, sinceramente, não consigo entender, velho. Qual que é a graça de usar isso aqui, mano? É muito easy, velho. Não tem desafio, não tem nada. Você olhou pro cara, ele tá morto, velho. Bro, tu vai morrer agora, bro. Uhul! Eu sou bom! Bro, olha isso, bro. Muito bom, bro. Venha no meu Pro Player! Aqui eu vou matar o cara Pro. Ixi! Vai mais uma! Ih! Agora sim, bro! Olha o cara ali, mano. Aí tu faz assim, ó. Olha a habilidade. Ih, carai. Ih, carai. Aí não, mano. Aí não, aí. Aí você acabou com a minha estratégia Pro Player. Aqui, ó. Uhul! 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 Mulher, sou bom demais, mano. Uhul! Bora, bora! Uhul! Nossa, essa foi difícil pra caralho, mano. Cê é louco. Oh, quase que eu não levei o cara. Cê viu? Ó, é isso aqui. Nossa, essa foi... Nossa, essa foi hard. Nossa senhora, cê tá doido. Uhul! Uhul! GG, bro. Easy, bro. Achei easy. Ixi, achei easy. Ixi! Aqui, ó, bro. Aqui, ó. Uhul! Oh, é bom demais ser Pro Player, velho. Nossa, mano. Tem uma satisfação melhor que tacar uma C4 num cara, mano. Meu Deus! Moleque, agora caiu o melhor mapa do jogo, mano. Cê é doido. Esse mapa aqui é bom demais. Vou aproveitar pra jogar que nem os caras me ensinaram ali, ó. Faz assim, ó. Cê acha um canto bem escuro e fica parado. É isso. Alguma hora vai passar alguém aqui e eu vou matar esse cara, bro. Cara, vou tentar chegar um pouquinho pro lado aqui, ó. Vou fazer um movimento perigoso. Esse movimento aqui... Uhul! Nossa, quase que eu morri, cê viu? É por isso que você não pode sair do canto. Nossa, agora eu fui ousado, mano. Tô dando a volta no prédio. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Quase que eu morri, mano. Olha isso, velho. Nossa, esse lugar tá perigoso pra caramba, mano. Acho que eu vou esconder no outro canto aqui, ó. Ah! Viu? Eu falei pra vocês, mano. Essa é a estratégia. Nossa, mano. Quase. Ih, acabou minhas balas. Uhul! Bora, bora, bora. Bora usar a C4 agora, bro. O negócio tá ficando perigoso aqui, mano. Ó, ó. Ai, ai. Nossa, difícil, difícil. Nossa, esse tá difícil. Uhul! Nossa, mano. Que isso, que gunfight, cara. Nossa, cês nunca viram umas gunfight dessas, velho, no YouTube. Galera, a estratégia máxima é agora. É agora. Vamos fazer a play da vitória, mano. Mano, a play, a play. Aê! Bro! Olha isso, bro. Nossa, cara. Nunca vi isso na minha vida. Ixi, tem uns caras vindo. Nossa, bro. Essa foi... Nossa, mano. Difícil, hein? Uhul! Nossa, bro. Pro, pro, pro. Ai, olha aqui. Olha aqui. Ah! Não deu. Esse cara era muito bom. Eu acho que esse cara tava de hack, velho. O cara me matou, mano. Cê é louco. Certeza que ele tava de hack, mano. Mas aqui vai ter mais gente, ó. Ixi, ó o outro de hack também. Ixi, mano. Ai, nossa, velho. Quase. Nossa! Ai, eu carreguei, bro. Uhul! Se fosse C4, tinha me vencido, velho. Nossa. Venha. Venha aqui no pro player. Uhul! Nossa, que difícil, cara. Meu Deus do céu. Uhul! Ah, não. Ih, esse cara tá usando a estratégia, ó. Meu Deus. Por isso que ele é pro player. Fudido. Vou usar a contra estratégia. Uhul! Nossa, que kill foda, velho. Ou essa eu acho que eu vou botar até nos highlights, mano. Imagina. Pegar um quadzão de C4, velho. Cê é louco. Melhor que um quadzão de C4 é só o de M4, velho. Cê é louco, bro. Esse aí é? Nossa, olha aqui, mano. Uhul! Pro player, bro! Uhul! Nossa, caramba, velho. Cê não esperava que eu fosse jogar naquele buraquinho, né? Ó, cês tem que assistir a isso aqui, mano. Cês tem que dar uma moral por causa disso, mano. Esse nível de gameplay, ó. Ó, ó, ó. Uhul! Esse cara era esperto, mano. Esse cara era hack. Hack, certeza. Venha no pro player, venha. Venha no pro player também. Você? Também venha no pro player. Nossa, vai ter gente aqui, mano. Bora. Uhul! Pro, 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 pro player. Nossa senhora, pro demais, bro. Bro, tô com 39 kills, mano. Mano, meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha. Olha, olha o que eu tô... Olha isso! Nossa, cara. Uhul! Aqui não, aqui é pro. Olha essa, olha essa, olha essa, olha essa. Uhul! Nossa! Meu Deus, cara. Não, aqui, não. Você saia do meu objetivo. Ixi, mano, esse cara é hack. Nossa, mano. Olha aquele do escudinho ali, mano. GG, guys! GG! Achei easy, bro! Easy, bro! Bro! Easy, bro! Easy, easy, bro! Easy! Bro! Bro! Play of the game, bro! Easy, bro! Easy, bro! Easy! Nossa, GG, bro! GG, guys! GG, bro! Easy, bro! Easy, bro! Achei easy, bro! Easy, bro! Easy, bro!